Mãe de Deus Mãe de Deus Oh Mãe de Deus Rogar Deus pro Ele Mãe de Deus Mãe de Deus Oh Mãe de Deus Rogar Deus pro Ele Abra a porta bem Abra por favor Que vira meus peitos Que a porta imprensou Mãe minha Oh Mãe minha Aguidou o coração Mãe minha Oh Mãe minha Aguidou o coração Amém 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 Amém. 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 Amém.